Fala galera, eu sou o Coutinho e eu sou o Lidro, nessa vez um vídeo de vocês, muito divertido de bem 10 aqui no canal Então já vai deixando aí o seu, deixa o like, aproveitando, se inscreve no canal, ativa o sininho que é muito importante Pra você não perder nenhum vídeo aqui no canal, porque temos vídeo todos os seus parceiros Às 20h30, às 15h e às 18h aqui no canal, certo meu querido, minha querida dona? E bem gente, hoje estamos aqui para fazer uma coisa muito bacana, uma coisa muito legal Que no caso vão fazer o Omnitrix, do bem, 13 meu parceiro, sim, é um Ben 10 diferenciado Que é um Ben 10 novo aqui, que só tem exclusivamente nesse mod, eu acho, né? Eu acho que é exclusivamente nesse mod aqui pelo menos, tá ligado? Mas antes de fazer ele, queria pedir pra você se inscrever no meu canal secundário Porque tem um canal secundário, meu parceiro chamado Nitro Games Vai lá se inscrever aqui rapidinho, tá ligado? Se inscreve lá, que lá tem vídeo todos os dias às 14h, certo? E uma coisa, se inscreve nesse canal que eu tô ligado que você não é inscrito nesse canal ainda Então vai logo e se inscreve logo, meu parceiro, beleza? E bem gente, hoje estamos aqui no Rio pra vocês pra fazer o Omnitrix do Ben 13 Que é um Ben 10 amarelo, né? É muito esquisito E eu já tô aqui pra fazer isso Como assim tem Ben 13? Cara, meu anjão, é um Ben 10, tá ligado? Só que ele é uma dimensão diferente, tipo o Ben Zarro, o Ben 23, pessoal Só que no caso é o Ben 13, que é o Ben 10 criado pelo criador desse addon, tá ligado? Esse datapack Cara, é muito louco, velho Ah, entendeu? Ele é tipo um... uma... qual que eu posso dizer? Meio que uma fã, uma fã criação? Exato, exatamente, exatamente aqui Ele é uma versão de fã, tá ligado? Do Ben 10 aqui E uma coisa, eu queria ver esses addons, tá ligado? Porque aparentemente são amarelos e podem ter poderes diferentes Pode ter umas coisas diferenciadas, então Então eu queria fazer ele porque... a gente ia ser legal fazer ele, tá ligado? Beijão, uma coisa, você tem ouro com você? Porque... é... eu não lembro aqui, agora que eu percebi Que eu acho que eu não trouxe ouro comigo aqui agora, tá ligado? Mas acho que você tinha ouro, não tinha, se eu não me engano? Dá uma olhada pra ver se tem ouro aqui Você precisa de ouro? Ó, ferro eu tenho aqui porque... olha, eu posso fazer um bloco de ferro aqui de boa, tá ligado? E no caso, eu preciso de... 4... 4 oritos aqui Tá, e uma coisa aqui, né gente? Pra fazer esse Omnitrix, a gente precisa de corante amarelo Mas isso aqui é muito simples, cara, é só fazer isso aqui, ó E agora temos corante amarelo e precisamos de pepita de ouro Pra fazer uma versão do Omniverse Que... caraca, tá aqui, velho Eu acho que... essa tá aqui no caso, eu acho Que é a versão... é esse aqui, ó Ué, tá escrito o Reboot Season 2 Mas não é isso não, tá, gente? É esse Omnitrix aqui Preciso dele aqui, tá ligado? Você tem, meu jão? Cadê, cadê, meu jão? Trouxe? Ué, eu já tá com o C já até, seu bobo Ah, você jogou? Perdão, eu não tinha visto não, bobo Ô, meu Deus do céu Deixa eu colocar aqui, ó Ó o cara, velho, o cara, velho Tá me caluniando aí, tá falando que eu não entrego os negócios Eu não tinha visto, perdão Tá, coloca aqui, coloca isso daqui E fizemos, olha aqui, meu jão O Omnitrix do Pain 13, meu parecer Olha aqui Tá, molecão, ele amarelou Caraca, parece um abelhão É, um abelhão é, parece uma Realmente, cara, ele tem uma cor Não, não, ele parece uma cor meio ostentação Ele parece dourado, tá ligado? Parece que é de ouro o negócio Oh, 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 ostentação Começar mais o mesmo clipe de funk, gente, é isso Eu entro, ele vai virar funkeiro agora Tá, mas vamos ver aqui os aliens dele Foi uma imensão diferente 3, 2, 1 e DIAMATE Olha isso, velho Caraca Os aliens Será que esses aliens são feitos de ouro agora? Moleque do céu Será? Rapaz do céu, será que são feitos de ouro? Moleque do céu Nossa Será que são aliens feitos de ouro? Vê se tem a picareta Não, a picareta aqui é diamante Mas é por causa que no Adams Esse, mano, já tem um pouco aqui no chão É que nesse datapack não muda, tá ligado? Que é assim mesmo É meio que o negócio do mod Mas, cara, talvez eles são feitos de ouro, velho Porque assim, diamante amarelo Só pode ser ouro isso aqui Tem cor de ouro também, né? Não tem uma cor de ouro? O diamante agora é ouro É ouro-mante Tá, tem um XL8 aqui também Que o olho dele aqui, olha que olho dele Fica amarelão aqui E eles ficam meio que com a cor de ouro Assim, em algumas partes, né? Vamos correr aqui, ó Oh, louco Olha como ele é rápido, parceirão Toma, 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 toma Molecão do céu O nitrão está em barra demais Toma, corridão Toma, corridão Uhul Moleque do céu Oh, que louco Gostei, gostei, gostei Ele é muito rápido aqui Tem o XL8 Só que ele tem olho amarelo E umas coisas amarelão, tá ligado? E também, meu jão Tem a forma omniverse também Que a gente vai fazer daqui a pouco, tá ligado? Mas eu queria dar uma olhada nesses aqui Que tem aqui Olha isso Olha esse massa Tá aqui, meu parceirão De ouro aqui na roupinha, parceiro Olha como ele está Olha essa tentação A roupa dele de ouro, amigão Caraca, ele entrou Ele tá mais bonitão mesmo, hein? Sabe o que ele parece com essa roupa aqui? Ele parece, ó Quem? Tirando a cara dele, tá? A roupinha parece aquela roupa do Naruto Lá da forma do Kurama Será que tá parecendo aquela roupa Daqueles lutadores de artes marciais? É verdade, né? Parece ser aqueles lá que luta Uhul Tchaa Ai, ai, ai Eu falei o Bruce Lima, parceiro Essa que é a parada Tá bom Vamos ver aqui O quatro braços Olha o quatro braços Que parceirão Feito Sua camiseta aqui é uma feita de olhinho, parceirão Soca na barriga Pela gata ser bobo Toma! Aí tá pegando, tá pegando Parou, 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 parou Parou de graça, hein? Parou de graça Senão você vai tomar machadada na cara Pode vir, pode vir Pode atacar, pode bater Pode bater, filho Pode bater Aqui é o quatro braços, parceirão Ó, pode bater Mas você vai levar depois Você vai levar depois Você vai levar depois Verás agora a vingança Você falou que podia bater? Ué Não, eu falei Você vai poder bater Mas eu falei Que vai ter vingança Vai ter Vai ter a vingança Que parceirão Cadê meus itens? Car Bugou todo Ah, tá bom Voltou aqui Voltou tudo aqui, tá bom Tá bom Tudo bem então, meujão Ok, meujão Ok, meujão Falei que você ia ver, parceirão Falei que você ia ver aqui, meujão Ó, fica parado Você ia ver aqui, amigão Pó vim Pó vim, meujão Pó vim agora Que o nitrão dá ostentação Tá, mano Tá Caraca, esse é o Clins aí Ah, aqui, ó Juju Já tinha aqui, ó, parceirão Ó aqui, ó No meio da cara aqui, parceirão Ó a minha corrente de ouro aqui, ó Ó aqui, ó, parceirão Isso aqui é as pulseiras de desouro Entendeu? Fica, fica aqui, ó Pus invejosos Ah, mas eu sou de diamante Eu sou inteiro de diamante Problema é teu Problema é teu Pros invejosos que desacreditaram da gente Aqui, ó Tamo aqui ganhando a vida, entendeu? Tá ligado? Sai mesmo, parceirão Firmezão, firmezão aqui, ó Tamo vivendo Ó, que negócio que é esse aqui, família? Que negócio que é esse aqui? Você quer levar um macho dando na cara também, ó, família? Ah, você tá brincando demais, hein? Você tá brincadeirinha, hein? Volta aqui, volta aqui Parceiro, pera aí então Pera aí então Pera aí então Tá muito brincando aqui, parceirão Agora você Vem brincar com o gigante Caraca, olha que da hora esse gigante Todo avalharão feito de ouro, parceiro Esse aqui é o Ben 10 Ostentação Que louco Caraca, esse é o Ben 10 Esse é o gigante supremo, né, Mojão? É, ó lá, toma lá Mojão, você tá maluco, velho? Sei que você vê com o nito do presente aqui, parceiro Que depois você vai falar com ele Você tá maluco O cara destruiu o lugar todo aqui, velho Meu Deus do céu Desculpa, nito, desculpa, desculpa Foi sem querer, foi sem querer Não, fala com o nito daqui Eu tô de bom pra mim Ô meu Deus do céu O quê? O que foi? Destruí agora a casa Você quer? Tá louco? Meu Deus do céu, velho Nitrão, aceitação Só diz que nitrão, aceitação, parceiro Nitrão tá bancando aqui Nitrão vai bancar essa casa pra você aqui Não se preocupe não, parceiro Hehehehe Nitrão tá ostentation hoje, amigão Tá, vamos ver o que mais tem de alien legal aqui Vamos ver se tem um alien bacana Ó, tem um Olha aqui, velho Que louco Temos aqui o meu ultra-reforma amarelita Calma aí, será que se ele entrar em alguma coisa Vai ficar amarelo também? Caraca, se tiver amarelo Vai ser dica Vamos ver aqui Vamos ver aqui, parceirão Fica! No gel Eu posso fazer as coisas pra de ouro Pisa que uma fornalha ficar de ouro, meu parceiro Olha a fornalha de ouro, amigão Ah, moleque Ostentação Fornalha ostentação do dinheiro Toma Ela tá quente, meu parceiro Tá quente de dinheiro Ha, molecão Toma Deixa eu ver Será que se você virar um dispenser Você começa a jogar um monte de dinheiro? Ô, rapaz Com certeza, né, amigão Porque eu estou rico I'm rich, parceiro Eu tô ricão Toma Tá bom Deixa eu desvirar aqui agora Que coisa top, velho Nitrão tá ostentação Até que nitrão vai criar até um funk da família Aqui, entendeu? Deixa eu esquecer aqui, ó, gente Coloca nos comentários aí Tá Não, na verdade não Vai embora, então Por favor, vai Ô, parceiro Você tá maluco? Fantasmático do ostentação Ô, barjão O barjão fez alguma coisa comigo Que eu tô voando pra cima infinitamente Tô sem vergonha Calma aí, então Tu vai ver, então Tu vai ver, então Pera um segundo, então Deixa eu desvirar aqui Eu nem cheguei perto de você agora Ah, não Tu botou fogo em mim, parceirão E aí eu acabei voando lá pra cima Sem querer Tá bom Vamos ver Ah, e o que eu tenho que você É que o fogo O fogo te deixou animadão Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Olha aqui, ó Ó, louco Olha aqui, ó Olha esse aqui É o Franks Bay aqui, ó Só que Com um negócio de ouro nas costas Meu Deus do céu Aqui, ó Raio Raio do Franks Bay Toma, toma Que louco, velho Olha aqui Tá, penetramos Tá, você tem tensão Tá, agora Já que a gente viu esses áreas aqui Tem mais alguns aqui Mas o que eu queria ver Acho que são esses daqui Tem um aqui, ó Wolfs aqui, ó Wolfs aqui, ó Wolfs bem também Que legal Mas vamos aqui transformar isso aqui Para serem mais ostentação ainda, amigão Vamos pegar aqui, ó Colocar aqui O nosso orito Joga aqui, meu oijão E olha o que vai fazer 3, 2, 1 E TADAM Oh Você Nossa, roubou eu, velho O cara me roubou, velho Falou Olha, família Família, família Vamos atrás do meu oijão Família Vamos atrás do meu oijão Família Vamos chamar Você sabe de onde que eu vim, meu oijão? Sabe de onde que eu vim? Chora agora e depois Chora agora e depois Você sabe de onde que eu vim? Você sabe de onde que eu vim? Ah, bora Que bom que você devolveu Que bom que você devolveu Se não você já tava Oh, oi Que louco Olha aqui Pra que fazer isso, meu oijão? Pra que que o meu oijão? Então, eu te matei com a carne de porco Mas você é Você não entendeu que você é o anormossauro? O anormossauro é o ultrapoderoso, velho Mas eu te dei uma porcada na cara, velho Que que tem a ver? O anormossauro é muito forte, velho Tá, que bom que eu posso Vamos ver qual que eu posso virar aqui agora Deixa eu ver qual que eu posso virar E fora que você sabe que o anormossauro aqui é o mais forte daqui Não sei se você é nessa dimensão aqui Vocês já fizeram a parada aqui Mas o anormossauro é o mais forte nessa dimensão aqui E você... Ele é mesmo? Ele é Ah, acho que não tá rolando a parada não Tá, tem um armato Porque o armato já era meio que de ouro Já aqui, né, parceirão? Que isso? Que isso? Oxe, esse armato é mais esquisitão Ele tem uma... Ele meio bugadinho, esse armato aqui Tá, vamos ver o que mais tem Tem o atômico de ouro Atômico feito de ouro, meu parceiro Eu estou milenário de ouro, meu parceiro Posso fazer aqui as minhas explosões de ouro Explosão de ouro nuclear Toma Que louco, velho Na moral Tá muito louco esse aminitrix aqui Criado por fã, velho Na moral Tá, tem um upgrade Aqui está com um upgrade Inteirão de ouro, velho Olha aqui Agora eu tô rico Agora... Que da hora, que da hora Até o laser Tá com o laser de ouro Laser de ouro Laser de ouro Toma Molecão Que louco, velho Na moral Curti demais aqui Deixa eu ver o que mais temos aqui Vamos ver o que mais podemos transformar Aquele seu aminitrix Tá, temos o diamante Diamante já testando aqui Ah, aquele é só De ouro Topzão Da bat batiferão Vamos ver aqui O que mais temos aqui Temos o aerodáctil Gigante Já testamos também já Blitzwolf Caraca, tem o feedback Que é legal também Vamos ver o que mais temos aqui Ah, tá Só esses daqui Beleza Tem o aerodáctil Tem o aerodáctil Tá aí, meujão Só que o aerodáctil Precisa desbloquear ele, né Nossa, imagina fazer o aerodáctil de ouro Velho Que louco Nossa, deve ser da hora, hein Deve ser louco, hein Olha aqui O eco-eco Com o ouro Aqui, professor Clone de ouro Clone de ouro Quais o... Quero clone de ouro Quero mais clone de ouro Pra você aqui Má's clone Oxê, não sou meu clone, tudo bem Tá Oxê, meu clone ficou pra cima Tá bom Esse aí é parceirão Deixa eu dar um jeitinho nele Ele é o meu hermano saldo de ouro Ele é imortífero Ele tá aqui ainda Ô Que negócio que é esse Que negócio que é esse? Parou com esse negócio aqui, ó. Eita! Meu jantar, se carregou. Ih, tá vendo? É porque eu puxei o seu ouro, meu jantar. Eu puxei o seu energia com o meu ouro. Que negócio que é parada? Que negócio de fora aqui, ó. Deixa eu ver o que mais temos aqui, ó. Pera aí. Tinha mais um que eu achei legal aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tem também... Olha o que temos aqui. Feedback, por exemplo. Tem o Rash também. O Rash quer atenção também. Olha o feedback de ouro aqui, parcerão. Ororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororor Tem que conseguir. Feito um boche de ouro. Raio de ouro. Não, 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 não. Calma, calma. Desenho aqui. Espera aí. Deixa eu dar ideia aqui, parceleiro. Deixa eu dar ideia aqui. Você quer me. Chegou então. Vem cá, RSD. Penta Ratch. Penta Ratch, parceleiro. Vem cá, vem cá, vem cá. Se você conseguir peitar Ratch. Tenta peitar Ratch. Vamos. Vamos. Penta Ratch. Ah, tem que vir com esse daí, parceleiro. Tem que vir com esse daqui. Você não consegue peitar no Socrates, não, amigão? Ah, lá, o cara é muito... Ah lá, peitei facilmente destruído Cara, aqui, parceirão, isso é inveja Esse negócio é inveja, meu irmão, isso aqui, parceirão É, o cara não tem o tanto poder que eu tenho aqui, parceirão Ah, ele fica pensando, isso é inveja, boba dele, hein Ok, gente, voltamos aqui E no caso, vamos dar uma olhada aqui, parceirão O que mais temos aqui Temos o Buzzshock aqui Cara, eu quero ver o peru gigante daqui Outro lado, que é um pouco diferente do de lá, né Deixa eu ver o gigante daqui, como é que é Gigante! Olha o gigantão, que legal que ele é, parceirão Ah, ele é bacaninha aqui Esse gigante de ouro aqui, eu achei bem da hora aqui, parceirão Muito top esse gigantão, amigão Deixa eu ver aqui o que mais temos aqui Vamos ver Temos de teste, que seja legal Ah, o fantasmático daqui é diferente, né Olha o fantasmático de ouro aqui, ó Plim, plim, plim Molecão do céu, estou muito rico, beijão Toma aqui, a possuída bilionária Toma! Ah, não Agora eu fiquei rico bilionário Ha, ha, possui a pessoa, precisa ficar bilionário, parceirão Este é o segredo para a pessoa ficar rica, amigão Este é o segredo Toma! Toma! Como é que, pera aí Eu tô voando aqui, ah, eu disse que possui você O Nitro, minha conta ainda tá, ainda Não aumentou não Não funcionou não? Cara, é engraçado, mano Eu tô aqui no modo meio que espectador Por causa que eu fico no modo invisível E aí, é mais engraçado que eu fico voindinho Fico, ó, aqui, ó Fico voindinho Com o meu óculos, só com o meu óculos Vai ver só meu óculos aqui, ó Meu óculos ostentação, parceirão Óculos ostentação do Nitro, parceiro O Nitro tá ostentação demais aqui Você tá maluco, filho? Tem nem como ganhar do Nitro aqui Tá, vai, vamos ver o que mais temos aqui Tem também Vamos ver O, o, o Poderoso, 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 poderosíssimo Ahn Gravataque Vamos ver aqui Ó o Gravataque, tudo de ouro Moleque do céu Meu orjão Vai pra China Falou, meu orjão Falou Vai pra China, meu orjão Um abraço Nunca mais viu meu orjão na minha vida Graças a Deus Vai, gente Olha só Se você gostou desse mini-tricks aqui De ouro aqui Deixa aí o seu Beijo, like Compartilha Com seus amigos Valeu, falou Família Chegando aqui, ó Obrigadão pela moral aqui Obrigadão Se inscreve no canal Põe no nosso aí, beleza Valeu, falou Até amanhã, beleza Família, tchau Tchau Tchau